No encerramento da quinta edição da Semana da Diversidade, cerca de 40 mil pessoas participaram da Parada do Orgulho Gay no Acre. O evento aconteceu na tarde de domingo e teve como ponto de partida o calçadão da gameleira, passando pela Via Verde, chegando ao estacionamento do Arena da Floresta. Depois da caminhada até o estacionamento, os simpatizantes puderam assistir ao show da cantora baiana Preta Gil, considerado um ídolo entre a comunidade GLBT. Preta Gil cantou grandes sucessos seus e de outros artistas consagrados. Legenda Adriana Zanotto